Eu vou te levar onde canta o sábio Pra fazer amor, menina, sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho para a gente se banhar Pegar peixe, nadar junto e até badiar Quando for de noite, nós acende o nosso amor Faz fogueira, não tem frio Pois sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Quando for cedinho a passarada a cantar Vem o sol alumiando pra nos acordar Lá meu paraíso, tudo é feito com amor Só faltava uma deusa e você chegou Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Tudo pra eu e você A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Quando eu fui morar lá na fazenda Meu pai queria que eu fosse fazendeiro E ela na sombra da jurema Eu conheci a filha do vaqueiro Uma menina de cabelos compridos Sorriso lindo com olhos de sereia Ela ficou no meu pensamento E foi aí que eu me apaixonei Ela ficou no meu pensamento E foi aí que eu me apaixonei Um dia lá na água do açude Foi tomar banho e ela apareceu Sozinha numa noite de lua E foi aí que tudo aconteceu Seu pai descobriu nosso namoro E foi aquele terê terê tetê O velho não quis nosso casamento E mesmo assim com ela me casei O velho não quis nosso casamento E mesmo assim com ela me casei Quando o claro do céu vai despontando Por trás das montanhas lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra No fuleiro, no quintal canta o galo Boto a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando com minha vida de gado Eu sou aquele vivo apaixonado Eu sou aquele vivo apaixonado Dos braços e uma morena E meuogi da cela ao meu amor e toda a pele É uma lua que a pele de gado E depois de tomar o seu casamento E eu sou o crush E depois de tomar o meu Ethiopia E depois de tomar o meu café Fotografando meu cenário de amor O trem maluco vem fazendo bubu bubu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tocando a concertina E eu dançando com a menina até descer o suor O trem maluco vem fazendo bubu bubu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tocando a concertina E eu dançando com a menina até descer o suor É noite de São João, de São Pedro, São Totonho Nem que acabe matrimônio, vou cair desse forró Recife, a mar de Semcaroaro tem também Bom mesmo é nutriente pra gente arrochar o nó Tchau, 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 tchau Lá vem o trem do forró Tchau, 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 tchau Não tem folia melhor Tchau, 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 tchau Lá vem o trem do forró Tchau, 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 tchau Não tem folia melhor Quando chega em Carpina o trem é chique menina E tá que o forró se anima, todo vagão tem chocó Alô, caro, alô Vamos lá pro forró, não é a última estação Do nosso trem do forró Tchau, 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 tchau Lá vem o trem do forró Tchau, 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 tchau Não tem folia melhor Tchau, 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 tchau Lá vem o trem do forró Tchau, 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 tchau Não tem folia melhor Sim, porra! Segura, Neto! É o forró, mas tu estou leite! Venha brincar, vamos cair nessa folia São João é alegria e ninguém pode cochilar Eu quero você pra acender minha fogueira E dançar a noite inteira no Arraia da Capitá Venha brincar, vamos cair nessa folia São João é alegria e ninguém pode cochilar Eu quero você pra acender minha fogueira E dançar a noite inteira no Arraia da Capitá Nossa Bahia com forró vai esquentar Do resto um lengo do bolo e da sanfona tocar E nessa brincadeira todos dançam com amor Da festa do interior no Arraia da Capitá Faz que a fogueira e a sanfona tocar Agitando a galera na festança do Arraia Faz que a fogueira e a sanfona tocar Agitando a galera na festança do Arraia É o grito da galera no Arraia da Capitá É o que curta a galera no arraia da capitã O peste que falta a vida O peste que falta a vida O peste que falta a vida Por que o tempo não se aperce? Por que o tempo não se aperce? Seu coração virou querneto Por que o tempo não se aperce? Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando te eslicei as mãos Pelas tuas costas luas E estrela no salão Lua cheia de balão E zumbos de fogueira Queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas Deixar São João na roça Roça de milho Roça, meu filho Roça sim Seu corpo em mim Roça, mulata, roça Batata, roça sim Seu corpo em mim Roça de milho Roça, meu filho Roça sim Seu corpo em mim Roça, mulata, roça Batata, roça sim Seu corpo em mim Seu corpo em mim Levanta o bracinho Levanta o bracinho aí Eu Com muito orgulho Quero ouvir mais uma vez Eu Com muito orgulho Canta pro mundo